Abertura 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 On da Abertura 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 Enissaa Abertura 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 Tu jura, tu jura, tu jura, rarafei Tu jura, tu jura, rarafei Du jura, rarafei Facebook, Google, Mappi Abrei anumimkanim Tu jura, Ramaofu, Jaili Que Dhaniyahera, Railei, mele-me Koi adrest affecta de Seguim, venceram e de um tempo que não há mais. Seguim, peguei, peguei, peguei. Seguim, peguei, peguei. Música 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 Dá-me a pé, cheira Música